o tchau seja muito bem vindo seja muito bem vindo a mais um vídeo nosso canal hoje trazendo aqui pra vocês a sua leitura diária dos signos é para o dia 25 de abril de 2020 vamos ver quais são os conselhos avisos e previsões das cartas pra vocês bom é vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias pode ser que o que sai aqui não bata com seu momento atual mas mesmo assim eu sempre recomendo que vocês dêem uma olhada no vídeo completo pois outros signos podem estar em ressonância com seu momento bem como também o seu signo ascendente e o seu signo lunar certo se você não sabe qual o seu signo ascendente e seu signo lunar aqui na descrição do vídeo tem um link onde você vai para um outro vídeo e lá eu ensino você a montar fazer o seu mapa astral de forma fácil e rápida e assim você saber qual o seu signo ascendente e seguir um nada bom você que está chegando nosso canal agora ainda não conhecia nosso canal aproveita já se inscreve nosso canal a sua inscrição é muito importante para que o nosso canal continua crescendo cada vez mais e mais e eu posso me dedicar todos os dias trazer que mais vídeos pra você está bom deixa seu like comenta compartilha e aqueles que já são inscritos eu muito obrigado gratidão imensa por ter vocês aqui conosco tá bom ativa o sininho das notificações aí para receber as notificações dos nossos vídeos todos os dias então vamos lá vamos começar aqui então com o signo de ares vamos ver aqui o que as cartas tem pra falar pra vocês nesse dia de hoje ares muito bem os arianos arianas olha só o dia de hoje é um dia que pede bastante reflexão tá reflexão acerca da vida reflexão acerca de atos de situações e principalmente o momento de observar o futuro deixar o passado de lado e tentar né sempre ter usar na verdade a criatividade ao seu favor pra você se reinventar pra você fazer algo diferente na sua vida tá bom então esse é o recado aqui pra vocês para esse dia de hoje dia 25 vamos lá ver os números da sorte pra vocês números da sorte pra vocês 13 4 6 10 16 e 19 tá bom então esses são os números da sorte pra vocês do signo de áreas vamos lá pessoal do signo de touro vamos ver o que as cartas têm pra falar pra vocês deixar o like no comecinho do vídeo aí logo não é isso vamos compartilhar tá bom fica à vontade vamos lá touro dia de hoje dia 25 de abril que que traz pra vocês bom o dia de hoje o dia 25 traz uma energia de renovação de mudanças mudanças sempre positivas está e de alguma forma vocês felizes alegres com algumas melhorias que vocês vão ver algumas oportunidades não é uma luz no fim do túnel é aparecerá aqui pra vocês nesse dia pra resolver várias questões principalmente questões relacionadas a dinheiro a parte material vejo que vocês vão estar né de fato alegres comemorando festivos tá bom a traz aqui energias boas pra vocês nesse dia de hoje tá bom vamos ver os números da ação achei pra vocês um três cinco nove dezesseis e dezenove tá bom então esses são os números da sorte pra vocês do signo de touro vamos lá pessoal do signo de gêmeos vamos ver que as cartas dizem aqui pra vocês vocês gêmeos é bom a gêmeos olha essa essa data esse dia né traz para você uma energia de proteção vocês vão de alguma forma se proteger de alguns ataques que virão contra vocês tá principalmente vindo de pessoas com inveja pessoas maldosas pessoas que de alguma forma é observam você tá observam você estão sempre atentos é então você tem que se proteger de alguma forma desse tipo de gente né dessas energias negativas que são emanadas pra você tá bom não dê atenção pra discussões pessoas pessoas brigas questões que podem de alguma forma tirar o teu sossego a tua paz geminianos geminianas tá bom é muito importante nesse dia de hoje manter as suas orações pensamentos positivos e se blindar é fazer uma proteção se proteger energeticamente falando como pensamentos positivos são essencial orações tá bom orações também é firma seu anjo de guarda fortalece também você contra essas energias negativas aí que posso estar vindo tá essas invejas elas podem vir por conta de que que muitos de vocês vão estar a não gostaram tão ruins financeiramente né de alguma forma vão estar conquistando suas coisas isso gera sempre uma inveja tá bom então muita atenção vamos lá números da sorte para vocês números da sorte aí para o pessoal do signo de gêmeos 2 5 8 10 12 16 17 e o 20 tá bom então eles são os números da sorte aí pra vocês vamos lá pessoal do signo de câncer só do signo de câncer vão ver que as cartas tem pra falar pra vocês câncer pulou que é uma caixinha pulou duas caixinhas aqui pra vocês signo de câncer olha só você do signo de câncer eu vejo que muitos de vocês estão é muito preocupados com a parte material tá muitos de vocês às vezes não dormem direito tá preocupações podem estar acontecendo passando pela cabeça de vocês é um novo momento é um momento que muitas vezes não vai ser fácil é um momento que muitas vezes traz dor traz tristeza mas eu digo pra vocês o seguinte tudo isso você vai superar tá esse dia de hoje pode trazer muitos 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 disso né dessa questão de tristeza de dor por conta do novo momento que se apresenta da das questões da vida mesmo mas olha observe que ao final tudo vai dar certo essas preocupações principalmente preocupações referência a dinheiro tá a parte material elas tendem a serem resolvidas com o tempo tudo no seu tempo tá bom então é fica a dica aqui pra vocês está cuidado com as preocupações excessivas isso só prejudica a saúde de vocês dá um tempo aproveita esse novo momento para poder usar a sua criatividade a sua força de vontade para você trabalhar e desenvolver outras atividades tá bom vamos lá números da sorte aí pra vocês um quatro cinco seis dez onze treze e dezoito tá bom esses são os números da sorte aí pra vocês vamos lá pessoal agora do signo de leão leoninos vamos ver aqui o que as cartas dizem aqui pra vocês do signo de leão 25 de abril de 2020 vamos lá opa leoninos bom traz aqui uma energia de poder domínio pra vocês nesse dia 25 tá muitos de vocês têm que buscar dentro de si o seu potencial o seu poder a sua luz a sua força tá bom então muitos de vocês vão estar nesse se sentindo né mais fortes mais felizes tá mesmo com algumas dificuldades acontecem na vida de vocês mas vocês não perdem a esperança de vocês por dias melhores tá é é um momento que muitos de vocês aqui na parte material tá saindo bastante a parte material porque eu acho que é algo que envolve muitos de vocês né então é a parte material aqui fala pra vocês deixar lá o seu seu dinheirinho guardadinho lá né não gastar tá bom ter força superar esses momentos e principalmente não gastar com besteiras não gastar com outras coisas tá bom deixar fazer suas economias principalmente esse dia de hoje é um dia que você deve evitar gastos desnecessários e não mexer nas economias caso você tenha tá bom vamos lá é números da sorte números da sorte o signo de leão vamos ver aqui números da sorte 2 4 5 9 10 11 12 14 e 20 então esses são os números da sorte pra vocês do signo de leão vamos lá pessoal do signo de virgem vamos ver o que as cartas tem pra falar pra vocês os virginianos e virginianas dia 25 de abril vamos ver é um dia de ação é um dia de luta é um dia muitos de vocês vão estar né é preparados para todas as dificuldades todos os problemas que possam se apresentar nesse dia de hoje tá bom vocês tem que manter uma postura é de defesa principalmente tá bom há algumas questões de dúvidas incertezas e inseguranças também nesse dia tá mas você de alguma forma tem que derrubar esses medos essas dúvidas essas incertezas que podem vir aparecer nesse dia de hoje tá bom não se apegar a ilusões deixar que as ilusões né fiquem de lado e apegar-se ao que é verdadeiro ao que é real a partir do momento que você se coloca numa posição de defesa de ataque de ação né você vai estar ficar mais apto a enxergar os as ilusões que podem se apresentar para você nesse dia tá e ter mais força e ter mais a oportunidade de focar apenas naquilo que interessa para vocês nesse dia então fica a dica aqui das cartas para vocês vão ver aqui a os números da sorte aqui pra vocês o signo de virgem lá vamos lá vamos lá pessoal do signo de libra vamos ver que as cartas tem pra falar pra vocês nesse dia de hoje libra pá caiu aqui duas bom libra esse dia que se apresenta pra vocês é um dia de trabalho tá um dia bem cansativo muitos de vocês vão estar trabalhando vai estar empenhados em conquistar em superar momentos dificuldades e isso ajuda assim muitos de você está a enxergar oportunidades a sair do momento de crise a sair um momento difícil e assim você superar todos os desafios tá muito trabalho muito esforço e estarão presentes nesse dia de hoje é preciso com certeza ter muito foco para não tirar atenção do que realmente importa no dia de hoje pra vocês tá bom vamos lá número da sorte aqui pra vocês do signo de libra vamos lá vamos lá vamos lá bom número da sorte pra vocês nesse dia 2 5 6 7 7 12 15 e 18 tá esses são os números da sorte aí pra vocês do signo de libra vamos lá para o signo de escorpião vamos lá embaralhando aqui as cartas 12 e escorpião vamos ver o que se apresenta pra vocês bom pessoal do signo de escorpião é um dia onde muitos de vocês vão ter que abrir mão tá de muita coisa e seguir em frente com os projetos de vocês mesmo que seja difícil mesmo que muitas contrariedades estejam aqui aparecendo nesse dia pra vocês tá bom sempre que possível tira um momento pra você analisar ver o que é possível ser mudado né pra você seguir em diante conseguir mudar conseguir avançar nos seus projetos conseguir fazer com que as coisas fluam ao seu favor tá certo muitas vezes nesse dia você vai poder vai ter na verdade que parar um pouquinho pensar tá certo refletir o que que pode te ajudar o mais importante de tudo o que pode te ajudar aqui é pensamentos positivos e acima de tudo criatividade para superar todos os momentos de dificuldade com a criatividade você vence com a criatividade você muda muda os caminhos muda os rumos as situações tá mas essa criatividade só vem a partir do momento que você tira um tempinho tá se livra de certos pensamentos de certas dificuldades e analisa o que que é possível ser feito tá bom então fica a dica aqui pra vocês pra o dia de hoje vamos lá vamos ver quais são os números da sorte aí pra vocês números da sorte 1 2 3 5 7 13 15 e 17 tá bom então esses são os números da sorte aí pra vocês do signo de escorpião então vamos lá para o signo de sagitário baralha aqui primeiras cartas a vamos embaralhando sagitário vamos ver o que que as cartas dizem aqui pra vocês o sagitário olha sagitário esse dia será um dia repleto de conflitos internos tá vocês vão estar passando por conflitos internos né conflitos de quem vocês são de quem pra onde vocês vão quais são os objetivos que vocês querem atingir tá muitos de vocês estão preocupados com o momento atual tá essa preocupação leva vocês muitas vezes a se entristecer mesmo é tanto aí com a reserva com a economia mas medo de faltar medo da escassez tá é preciso você lutar contra alguns medos e buscar sempre é se tranquilizar principalmente nesses momentos sai aqui a carta da temperança que fala pra você ter né essa tranquilidade buscar tranquilidade um equilíbrio interno nesse dia de hoje tá bom vamos lá para os números da sorte aí pra vocês do signo de sagitário 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 vamos lá números da sorte 1 2 3 7 8 10 12 e 18 tá então esses são os números da sorte pra vocês vamos lá signo agora de capricórnio vamos ver o que as cartas tem pra falar pra vocês do signo de capricórnio vamos lá baralhando aqui capricórnio e muitos de vocês vão estar sendo colocados a prova nesse dia de hoje tá muita gente aí querendo de alguma forma colocar você a prova é pra saber se você realmente é consegue passar por um momento um momento uma situação então você tá sendo provado tá muitas vezes essa essa aprovação ela pode não se pode vir de pessoas pode vir do universo pode vir do momento atual então é um dia que traz muita energia de provações você vai passar por essas provações você vai obter o êxito sim tá mas talvez talvez em meio dessas provações você tenha que passar por algumas dores alguns momentos difíceis tá bom encare tudo isso com muita fé com muita força pois você deve acreditar no seu potencial em você acima de tudo tá bom as provações elas servem principalmente para que você cresça para que você evolua e nesse dia poderão acontecer então algumas provações para vocês tá bom vamos lá vamos ver aqui os números da sorte pra vocês do signo de capricórnio vamos lá olha só números da sorte 2 4 5 7 8 12 15 e 18 então esses são os números da sorte pra vocês do signo de capricórnio pra esse dia vamos lá pessoal do signo de aquário vamos ver o que as cartas tem pra falar pra vocês aquário aquário então será um dia de muita vitória pra vocês tá muitos de vocês se movimentando favoravelmente a respeito da família do trabalho das questões materiais tá pode ser que vocês se sentam um pouco triste tá um pouco desanimado com algumas questões mesmo você trabalhando mesmo você né não estando tão atento a alguns problemas aí né que podem se apresentar pra vocês mas vocês ficam no fundo no fundo um pouco triste é um dia onde você deve se procurar mesmo com as dificuldades se animar se alegrar tá olhar o lado positivo da vida e ver que você tá com saúde você tá bem e isso é que importa tá bom é ter saúde é estar bem estar com a família está com as pessoas aí importante na sua vida tá então fica a dica pra vocês tem que se animar não deixe que a tristeza as dificuldades venham a de alguma forma aí a interferir no seu dia tá bom procure se animar o máximo possível porque isso é esse ânimo ele faz com que você vença com que você tenha forças pra superar toda e qualquer dificuldade vamos lá vamos lá números da sorte pra vocês números da sorte é 1 3 5 6 8 14 16 e 20 tá bom então esses são os números da sorte aí pra vocês o signo de aquário vamos então agora para o signo de peixes vamos lá peixes comecei aqui mas vamos vamos lá peixes peixes é bom peixes esse dia é um dia onde é muitos de vocês poderão ser tentados tá tentados a perder a paciência discutir né é a de alguma forma se desentender mas não é momento pra isso é momento pra você conservar a sua paciência o seu alto astral tá bom ver as dificuldades ver os problemas com outra ótica que as pessoas geralmente costumam enxergar então cabe a você ter essa ótica positiva cabe a você não deixar que é dificuldades negatividades fofocas pessoas né abaixa sua vibração pelo contrário é um dia de você se manter né equilibrado equilibrado equilibrada e principalmente sempre com pensamentos positivos use os seus pensamentos a sua força de vontade para atingir os seus objetivos nesse dia de hoje mesmo com as contrariedades mesmo com as questões não favoráveis mas você se mantendo equilibrado equilibrada você estará mais propenso para superar todo e qualquer dilema ou problema vamos lá para o número da sorte para vocês números da sorte 1 3 5 9 16 e 19 então esses são os números da sorte para vocês do signo de peixes bom gente é isso aí espero que vocês tenham gostado da leitura se gostou deixa seu like comenta compartilha e principalmente se inscreve no nosso canal caso você ainda não seja inscrito não seja inscrito ativa as notificações aí para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão eu desejo a vocês tudo de bom nesse dia muita paz muita saúde muita alegria e a gente se vê no próximo vídeo um grande abraço e até mais tchau tchau